Fala queridões, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais um vídeo de transformação que eu sei que vocês gostam bastante, né? Só que esse é um pouquinho diferente, porque eu estou acostumado a fazer vídeos fazendo cabelo platinado, né? Que a gente chega naquele tom bem claro, usando uma água de 40 volumes, 30 volumes, pra clarear bem, né? Mas dessa vez eu vou mostrar pra vocês porque muita gente me pede ajuda pra clarear cabelo que está danificado, cabelo que é fino, ou cabelo que passou por muitas químicas e quer clarear, porque quer ficar loiro e loira. Então dessa vez eu vim mostrar pra vocês que dá sim pra se clarear um cabelo com água oxigenada de menos volumes, que é no caso daquelas pessoas que não podem, não aguentariam uma água de 40 volumes. O tempo vai ser muito maior, não vai clarear tanto como uma água de 40 volumes, né? Mas vai ficar sim um tom bem bonito na pessoa que quer ficar loiro e loira. Se você tem cabelo fino, esse procedimento serve pra você. Se você tem um cabelo que ficou alaranjado, não conseguiu chegar num tom certo, você quer tirar esse laranja, esse procedimento você consegue clarear ele e tirar esse laranja. Um cabelo amarelo também que você quer deixar mais pro claro, esse procedimento também dá. Então, ó, se você gosta desse tipo de vídeo e quer ver como que ficou essa transformação, é só você continuar assistindo esse vídeo. Mas antes, se você é novo no canal, aproveita esse momento e se inscreve. E também, deixa o seu like, porque eu sei, queridão e queridona, já deixa o like bem no início. Então, gente, essa aqui, ó, é minha prima. Como vocês podem ver, ela já está com o cabelo crescido, tem uma raiz de cinco dedos. O cabelo dele está meio alaranjado, meio amarelado. Então, é uma mistura de cores aí, né? E também dá pra ver que o cabelo dele é fino. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos acertar essa cor de baixo e igualar com a raiz. Então, nessa parte de baixo, que eu preciso clarear pra chegar num tom bonito, porque não tá bonita essa cor, convenhamos, né? E eu vou clarear com água oxigenada de dez volumes. Então, eu vou mostrar pra vocês que dá pra se clarear sim. Então, eu fiz um vídeo bem explicadinho pra vocês verem como esse cabelo aqui ficou igual o cabelo da capa lá. Deixa eu já explicar pra vocês. Eu usei uma água menor nas pontas e clareei a raiz. Então, antes de ir para o passo a passo, deu pra entender, né? O cabelo dela, a raiz, é natural. Então, eu posso sim usar uma oxigenada maior, mas as pontas, a metade pra baixo, não é natural. Está bem fragilizado. Então, por isso, eu vou usar uma água oxigenada menor. E lembrando, gente, que eu tô fazendo vídeos assim que eu faço, faço vídeos assim, falando o que dá pra vocês fazerem em casa, porque eu sei que tem pessoas que vêm, que procuram na internet como fazer em casa. Então, eu faço pra um tipo de público. Se você é cabeleireiro, se você não é cabeleireiro e vem aqui reclamar, não vem reclamar. Vai perder seu tempo no seu salão, fazendo suas coisas aí, porque eu tô aqui pra dar dica pra quem procura fazer coisas em casa. Porque quem procura fazer coisas em casa, sabe dos riscos que correm, sabe, o cabelo é da pessoa, a pessoa sabe o que ela está fazendo. Então, eu faço vídeos pra mostrar como eu fiz e ajudar quem quer fazer em casa. Porque se for pra estragar um cabelo, gente, até no salão se estraga. Esses dias mesmo, passou na TV aí uma reportagem falando de um salão famosíssimo que estravou o cabelo de um monte de gente. Então, o cabelo pode estragar no salão, pode estragar em casa. É a pessoa conhecer o cabelo. Tipo assim, a vida da pessoa, a pessoa faz o que que é, entendeu? Se a pessoa quer procurar um vídeo que ensina em fazer em casa, tá aqui o vídeo. Então, esse vídeo é pra essas pessoas, tá bom? Então, eu preciso deixar bem claro assim. E de quebra, é claro que precisa de produtos bons, né? E eu sempre indico os que eu uso, porque eu confio nesses produtos. E todo mundo que já usou esses produtos, quando viu os meus vídeos, teve um excelente resultado. Então, eu sempre indico os produtos. Mas eu falo sobre eles mais no final do vídeo, tá bom? Porque agora eu quero ir passo a passo com vocês, pra vocês verem, tá bom? Então, vamos começar analisando esse cabelo. Como vocês podem ver, esse cabelo já foi colorido, né? Descolorido, tá tingido, tá laranja e tá um pouco danificado, né? Tem uma raiz crescida também. E dá pra ver que ele é um cabelo fino também, né? Então, tem que ter muito cuidado. Então, eu vou começar dividindo esse cabelo em três, porque eu vou começar a aplicar na parte de trás. Eu vou aplicar pó descolorante e a água oxigenada de 10 volumes nessa parte que já está tingida. Eu não vou aplicar 10 volumes na parte natural. Eu vou aplicar só nessa parte que já está laranja. Por quê? Porque eu quero que limpe essa cor e, é claro, clareie um pouco, né? Só que não agrida mais do que já está agredido. Então, eu vou aplicar a misturinha de pó descolorante e água oxigenada de 10 volumes. Rafa, isso clareia? Sim, clareia. Afinal, estamos usando pó descolorante e água oxigenada. É com 10 volumes, mas clareia sim. Não como a de 40 volumes, né? Que fique claro, a de 40 volumes tem um poder de clareamento muito mais forte. Quando você usa ela, acontece uma explosão que faz com que o cabelo clareie muito mais rápido e chegue a mais tons, né? E a de 10 volumes, não. E aqui no nosso caso, né? E esse vídeo é para isso também, né? Mostrando clarear o cabelo danificado, um cabelo fino, que não suportaria uma água de 40 volumes, beleza? Lembrando também, ora, que se você fosse usar água de 40 volumes, imagina, você usando nessa raiz e nessas pontas ao mesmo tempo. Essas pontas iriam derreter. Então, não tem como, gente. Quando o cabelo já está com raiz, quando o cabelo já está com várias cores, o processo é totalmente diferente, tem que ser por partes. A gente tem que fazer o máximo para tentar igualar a cor desse cabelo. Para isso, se tem vários volumes de água oxigenada. Basta saber qual usar e o cabelo vai ficar legal. Porque o objetivo aqui é clarear o cabelo e tentar igualar, uniformizar essa cor, né? Que já é bem difícil, mas dá sim. É só usar as águas oxigenadas certas. Então é isso, gente. Eu sigo aqui aplicando em toda a parte que já está colorida. E lembrando, muito importante, massagear esse cabelo para que possa pegar o produto por completo. Que não fique nada sem pegar. Massageie bem. Se possível, passe o pente também para você ter a certeza de que passou em todos os fios. Ok? E após 10 minutos, eu apliquei pó descolorante e água oxigenada de 30 volumes na parte natural do cabelo. O tempo de pausa não tem como eu dizer ao certo quanto foi. Porque foi bem no olhômetro mesmo, né? Eu fui olhando o tom que foi chegando dessa raiz que era natural. E as pontas, como eram de 10 volumes, né? Eu fui guiando pela resistência. Então, enquanto estava resistente, eu fui deixando clarear. Como vocês podem ver, as pontas, elas ficaram bem resistentes. Não ficaram emborrachadas. Não estouraram. Então, ó. Vale super a pena clarear com água de 10 volumes. Dá para clarear sim. Quando eu vi que a raiz natural estava praticamente no tom das pontas, eu comecei a puxar com os dedos todo o produto só para igualar um pouco mais com essas pontas, né? Não ficou, gente, nem dois minutos. E eu já fui lavar. Então, aqui está o cabelo lavado, né? Como vocês podem ver, lavado. Ele fica bem amarelo, né? Mas dá para ver que ele está praticamente igualado com a raiz, né? O tom está bem igualado. E agora chegou a hora mais importante de colocar a cor. E como vocês sabem, eu amo matizador e eu só uso a aplicação. É muito simples. Aplique no cabelo inteiro. Passe o pente para se certificar de que passou em todas as mechas. Aí você vai massagear bem. Massageie bem e ilude esse cabelo para que possa entrar na fibra capilar. O meu eu deixei uns 7 minutos. Mas você pode ir dosando por anômetro também. Você olha, chegou no tom que você quer, tirou aquele amarelo, aí você lava. Vamos ver como ficou? Vamos ver como ficou? Fala sério, ficou incrível esse cabelo, né? Nem dá para acreditar que ele igualou praticamente com 10 volumes e 30 volumes. Gostaram do vídeo? Opa! Se você gostou, é claro que em gostei. E é isso aí, Théo. Fiquem com Deus, se inscreve no canal, abraço para todos e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.